Muito bem, hoje é dia 10, quarta-feira, e eu ainda continuo na briga com o cornógrafo, não digo nem cronógrafo, é cornógrafo mesmo, porque eu vou te contar, tá difícil de acertar essa pólvora 217, comecei com 5,5, aí fui baixando para 5,3, 5,2, e quando eu baixava, em vez de diminuir o fator, aumentava, então a Denise sugeriu eu começar com 4,5, quer dizer, bem menos, né, que aliás fica até melhor dentro do estojo, porque alivia a pressão, e aí vamos ver o que acontece, já botei aqui a minha cadeira, vou montar o cornógrafo ali, não vou hoje nem dar tiro, porque eu só trouxe munição para passar no teste, bom, montei o cronógrafo, tá, e a 3 metros dele, coloquei esta cadeira, porque eu não preciso fazer isso em pé, este cabo que você está vendo, ligando o cronógrafo, é que este modelo do caldo, liga direto no meu celular e tem um programa dele direto, e aí eu não preciso tomar nota, ele anota, ele calcula a média, eu só tenho que multiplicar a média pelo peso da ponta, então é bem mais simples, a outra coisa, todo mundo chama isso aqui de antenas, não é antena, antena é alguma coisa que transmite, isso aqui não transmite nada, nada, isso aqui apenas marca a área onde eu tenho que atirar, eu tenho que atirar aqui pelo centro dessa, vamos chamar de antena, né, porque todo mundo chama de antena, então eu tenho que atirar aqui pelo centro, essa coisa branca que tem aqui em cima, é para ver a sombra, o tiro quando passa por aqui, o projetil, a sombra que se reflete nesse plástico branco, é lido por este sensor, então esse sensor junto com aquele outro ali da ponta, é que vão dar a velocidade com que o objeto passou, digamos por essas antenas, que não são nada de antena, não transmitem nada, apenas delimitam a área que eu tenho que atirar. Vou usar a glock da mergulhinha, tá vendo ali o punisher de Maria Chiquinha, vou usar a glock da mergulhinha, então aqui eu fiz 10 munições com 4.5 grãs e fiz 10 com 4.7, esse aqui é meu protetor auricular ou protetor de ouvido. Mais uma vez, estou aqui na ATDC com cronógrafo e com 4.1 grãs da pólvora 217, ponta de 125, vamos ali no cronógrafo e espero que funcione. Muito bem, tudo resolvido, com 3.9 grãs, só falta mostrar como funciona a balança, que ela foi usada todo o tempo para medir essas diferenças. Então aqui nós temos a balança, aqui nós temos esse pratinho onde se põe a pólvora e quando você liga a balança, ela tem que estar zerada. Muito bem, ela está zerada. Ok? Então agora ela já está zerada e está em grem. Está vendo? GN, confirme que ela está em grem. Caso não estivesse zerado, tem um botão aqui chamado Tara ou Tare que zera. Mas está zerada, então vamos colocar uma dose de pólvora. Para colocar uma dose de pólvora, eu tenho que pegar o estojo, está sem espoleta. Então eu vou primeiro retificar ele, que não foi retificado e agora vou cravar uma espoleta. Por quê? Porque se tiver aquele buraco no fundo, eu vou botar a pólvora, ela vai sair pelo buraco, só por isso. Então agora coloquei pólvora. Agora vou tirar este pino aqui, da outra estação, para poder tirar o estojo. Então está aqui. O estojo com pólvora. Vamos ligar, que eu sempre desligo quando não está em uso, para não gastar bateria e vamos colocar a pólvora. 4.0 não, era para... Ah, 3.9. Tá? Então 3.9. A balança é tão sensível que se eu soprar altera. Não vou soprar agora não, que está cheio de pólvora. Deixa eu tirar a pólvora. Deixa eu tirar a pólvora. Eu vou mostrar a sensibilidade da balança. Também a ponta tem que ser pesada. Então vamos ver quanto pesa esta ponta. 124,5. Deixa eu pesar uma outra ponta. 124,8. Essa diferença muitas vezes é até da camada de tinta. 125,4. Então, vocês veem que tem sempre uma variação de peso. 124,5. Bom, troquei a bateria, mas agora ela está em grama. Está vendo ali grama? Então eu tenho que trocar para... Não sei o que que é isso. PCS. Grens. Pronto. Está vendo? Agora está em Grens. E eu vou mostrar como ela é sensível. Eu vou soprar apenas. Viu? Então ela é super sensível. Basta soprar um pouco que altera a medição. Como eu disse, você tem que estar em um lugar plano, nivelado e sem janela aberta, sem ventos, que possam... Deixa eu colocar mais uma carga aqui de... Como ela estava com a bateria fraca, não custa nada medir de novo. Então tem que ser lugar que não tenha vento, porque vocês viram que é sensível. Então está aqui, 3.9 Grens, como queríamos demonstrar. Estas espoletas brancas são CBC nacionais. Estas espoletas amarelas são Fiocchi italiana, que é qualidade superior. Estas espoletas e arbaetão. Estas espoletas para quem pode ir para paz. Transcrição e Legendas Pedro Negri